Este vídeo é jogado pela diversão, não sei nada sobre futebol. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marjato C, e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez, eu vim aqui com PES 2003. Estava baratinho, vou falar para vocês, eu não curto muito futebol, mas estava R$30,00 na loja. Eu decidi comprar, boa, com amistoso aqui. Exatamente nesse momento que eu estou jogando, está rolando Brasil vs Colômbia. Ah, esqueci, chupa Colômbia, uel, 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 ubr. Assuma, hein pessoal, há muito tempo que eu não jogo jogo de tiro. Jogo de futebol, eu não manjo muito. Vai, negão, vai negão. Eu gosto de fazer o gol assim, ó. Mas Marcelo, achei que era Fred, né? Eita, recuperei, recuperei. Vai, vai, vai. Quem é esse aqui, quem é esse aqui que eu não sei? Vai, negão. Deixa eu comer. Tu acha que pode... Tu, tu. Uh! Minha, para cara, o cara é muito lixo. Eu queria tocar para o cara do ladinho, velho. Pega a bola, infeliz. Velho, eu odeio esses NPCs, velho. Olha lá. Não! Eu odeio esses NPCs, cara, que fica vendo a bola passar por eles e não faz nada, tá ligado? Quando eu estou cercando eles com um, porque o outro não vai em cima. Era assim. Nossa, quase. Uh! Quase. Eita, eita. Fizendo, fizendo. Ou não, ou não. Uh! Uh! Cabeça, cabeça! Cabeça, sem cabeça, sem cabeça. Eita. Ó, ó o toquinho. Ó o toque, mano. Ó o toque. Uh! 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 Goolaço! Nossa, eu fiz mais na cagada do que na cagada. Dei, Fred, não é, Fred? É, Pato. O que é esse, Pato? Ele não está na seleção de hoje em dia, não. Vamos lá. Cadê o Cacá nesse jogo? Eu quero saber cadê o Cacá. Ih! Gol! Uh! Estou dizendo que esses NPCs são burros, vai. GG NPC. Nossa, era uma grande. Vida boa, hein? Para, ela não foi falta. Gol! Ou não. Ainda bem. Esqueci do produto cheiro. Vai. Uh! Aí, mó fa... Toma, chupa a rolha. Ah, para! Que falta, véi. Aí, isso aí sim, foi falta. Jogo, nada. Já saiu o jogo jogando. Calma aí. Vamos fazer um plano de jogo, sim. As melhores substituições. Vamos tirar Ronaldinho. E botar Elias. Não quero saber. Problema. Vamos, olha. Aí, o Hulk. Nossa, véi. Fiz muito gol com o Hulk. Tá bom. Só isso. Ih, tomei gol. Véi, eu fico perdido nesse jogo, véi. Não quero saber de nada, não. Por quê? Porque a bicicleta era de Nintendo 64. Tirando o Play 1. O que? Nemba. Nemba. Nossa, que ele é mais feio, véi. Nemba, não. Vai, Br... Júlio Cena! Chuta, desgraça. Ah, para, véi. Isso nem precisa muito lixo. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Ah, mentindo. Cachotou, véi. De novo, vou ter que desempatar esse troço. Empatar esse troço. Foi complicado. Falta tudo. Mas vamos lá. É... Nossa, já está. 2x0, Brasil. Placar totalmente diferente aqui do meu. Muito diferente. O... Saiu? Ah, véi. Perdi já. Entendeu como empatar. Acabou. Esse foi o resultado. 2x3, Colômbia. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like aí se gostou. E... Favorite para ajudar a divulgação. E... Abraço. Fui com Deus. Fui. Tchau. Tchau.